Semana passada nós mostramos para você aqui na Estação Web TV o acesso que traz até aqui o residencial Antonina Moraes. Porém, na reportagem de hoje, mostraremos a realidade vivida pelos moradores que utilizam a continuação deste acesso que chega aos povoados Novo Salvaterra, Pode Ser e o bairro Vista Alegre. Inclusive, conversamos com pessoas que utilizam essa estrada diariamente. Na continuidade da estrada que liga as comunidades que já citamos, encontramos vários trechos praticamente intrafegáveis. As pessoas tendo que dividir a estrada com lama e água ao mesmo tempo. Inclusive, os ciclistas, que geralmente não chegam em casa limpos. Na comunidade Novo Salvaterra, o problema só piorou desde a última reportagem que fizemos até hoje. As poças, que antes eram bem menores, hoje estão em verdadeiras lagoas no meio das ruas. Aqui nesta, o morador desta residência resolveu amenizar o problema colocando em túrios de construções dentro de parte da lagoa. Dona Raimunda, que já reside aqui, desde quando o conjunto foi entregue pela Petrobras, explica que, na verdade, ela se sente abandonada, desassistida pelo poder público, porque a comunidade não tem nada. Péssimo, porque aqui não tem nada. Aqui é tudo cheio de lama, de mato. Até que o prefeito, como é duas, de mês a mês, manda o mesmo capinar aqui as ruas. Mas aqui não tem nada. Aqui é um lugar cheio de água, todo o tempo. A estrada está do jeito que está, é lama, poça de água. E aqui não, aqui não tem nada. Indo para a comunidade, pode ser, o acesso também não garante uma viagem segura. E muito menos que o viajante chegará limpo ao seu destino final. Denilson, que utiliza esse acesso há vários anos, relatou a dificuldade que tem de passar por aqui. A situação aqui está difícil, mas para o cara ir para Rosário é uma lama. Chuva, quando chove, para o cara ir e voltar é complicado. Aí alguém tem que tomar alguma providência aqui para dar uma geral aqui nessa estrada, porque está feio. Inclusive, foi essa a estrada do povoado Pode Ser, alvo de uma ação judicial do Ministério Público, que obrigou o município a colocar ônibus escolar para transportar os alunos da rede pública municipal e estadual. Uma vez que a comunidade denunciou que o transporte não estava chegando até lá. Lene, uma das moradoras em uma das comunidades desta reportagem, falou que espera o prefeito Calvé Filho nas próximas eleições. A gente faz essa pergunta para o Poder Público, para o prefeito de Rosário, Calvé Filho, que ele vai para a mídia dizer que isso aqui está feito, como a gente está vendo, né? O burro de café, já saiu o prefeito. Mas as próximas eleições vão chegar e a gente vai estar aqui para lhe dar resposta. Entrevistamos o presidente da associação no bairro Vista Alegre. Ele, além de falar do seu bairro, explicou também os rumos do tão esperado asfalto que as comunidades aguardaram. Na sua entrevista, ele garante que a prefeitura deu como resposta a ele que a culpa do asfalto não ter chegado ainda na rua Eurico Macedo, indo aos povoados que mostramos para você, é da companhia da linha férrea que passa por dentro do município. Segundo ele, a empresa que está impedindo o asfalto chegar. É o seguinte, vocês podem ver bem aqui atrás, nós estamos aqui, bem aqui em frente, quer dizer, tem uma bueira que vem aqui, tem um açude aqui atrás e vai aqui, vai estar chovendo, vai encher e vai criar uma cratera aqui. Vai piorar mais ainda. E digo mais, já que é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Rosário, então por que a prefeitura de Rosário não veio ajeitar ainda isso aí? E também para ter sido feito um paliativo, um paliativo nesses pontos mais críticos, como aqui, como lá na frente. Então eu peço isso aí da prefeitura de Rosário. E termino essa entrevista pedindo carinhosamente ao excelentíssimo prefeito Cávio Fio que venha falar para mais de duas mil famílias, incluindo rua Eurico Macedo, Vila Itamar, Antonina Moraes, Paulo de Ser, Vista Alegre e Salva Terra, se realmente essa informação que obtive na prefeitura é verdadeira ou não. E quais medidas a prefeitura está tomando sobre essa situação com a FTL, que é a ferrovia que passa aqui, que está impedindo, né? Segundo informações da prefeitura. Meu muito obrigado. Com a chuva, o tempo e o tráfego, toda a imprimação aplicada na estrada foi toda embora. E o que ficou foi vários trechos escorregadios que podem causar acidentes a qualquer momento.